aqui no canal esporte total momentos emocionantes em toda quarta-feira tem live aqui no canal portanto não perca vamos falar do Rossi é falar do Valentino Rossi ele comenta sobre Mark Marques na Ducati olha só abre aspas será interessante ver como é que Marques vai se adaptar e como ele pilotará Ducati Marques será extremamente perigoso perigoso ele disse né nossos pilotos terão que estar muito bem posicionados e atentos fecha aspas o que será que ele quis dizer com perigoso bom ele disse se referindo a seus pilotos da VR46 né tanto a Gressini de Mark e Alex Marques como a VR46 do Marco Bezek e do Fábio de Jean Antônio pilotarão a GP23 né Ducati da temporada 2023 a moto que já tá pronta né para vencer melhor será que a Ducati 24 será melhor que a 23 falamos dela também na live anterior sobre a Ducati 24 o motor mais potente né será que vai vingar abre aspas por Rossi esperar vamos conseguir uma moto do ano para o Bezek nos resta torcer para que a diferença entre a GP23 e 24 não seja muito grande para que Bezek possa lutar no Mundial fecha aspas né então tem essa incógnita potência não é nada sem controle tem que ver se a Ducati 24 vai ser realmente melhor nem sempre acontece né lembramos né que em 2022 a Ducati teve que usar um uma eletrônica híbrida com a moto anterior porque não tinha como domar aquela cavalaria toda né então vamos aguardar né equipe oficial Ducati formada pelo bicampeão Peco Banhaia e o italiano Enéa Bastianini testou a GP24 em Valência na última terça e deve trazer mais novidades nos testes de Sepang em fevereiro Peco notou uma melhora no rendimento do motor mesma impressão notada por Enéa Bastianini já o vice-campeão Jorge Martim da Pramaque deu algumas voltas na GP24 e não teve uma recepção tão positiva esse e esse perigoso que eu falei antes do que o Rossi comentou aí é para muitos fãs de modo GP que não gostam tanto do Marques vai no sentido de causar perigo físico né aos demais colegas de profissão mas claro que dá a entender que Rossi falou do sentido de ameaça às vitórias e pódios dos demais né por isso ou por aquilo o que sabemos é que será super interessante ver o Marque Marques pilotando Ducati ainda mais depois do que vimos no primeiro teste se você perdeu nos melhores momentos estão aqui na no canal como eu já falei tem o vídeo e tem os cortes também com o que de melhor foi falado naquela Live da semana passada de quarta-feira e pode ter certeza que o Rossi também tem medo entre aspas né do Marque Marques alcançar os seus números porque isso é extremamente possível de acontecer e o Marques e para Ducati é tudo que o Marques precisava para realmente e alcançar os feitos do Rossi comenta aí Marques vai conseguir alcançar os feitos do Rossi só o tempo de irá para fechar aqui na Live o assunto modo GP mas fique aí porque eu vou falar também eu vou falar também da Superbike tem muita coisa legal